Fala pessoal, hoje saiu esse edital, hoje é dia 29 de maio, saiu esse edital, eu chamo atenção aqui, diversas, a licitação para diversas atividades, aqui o Gás Lube, aqui Itaboraí, eu chamo atenção gente, disso daqui, que eu vinha falando há muito tempo, EPI, uniforme, brigado de emprego, mas vamos lá, uniforme, que lá era de São Gonçalo, Iterói, Itaboraí, nós temos um monte de gente por aqui que trabalha com relação à confecção, mas não adianta ter uniforme se não tiver o certificado de aprovação do Ministério do Trabalho, não vai conseguir vender, eu venho avisando a isso, gente, e além disso, você precisa, para vender para Petrobras, para essas organizações de excelência, por exemplo, você precisa, se for para a parte elétrica, é preciso que tenha aí esse símbolozinho, o CA, o certificado de aprovação, com esse ATPV, arco elétrico, no caso de eletricista, ou RF, para, por exemplo, no caso Petrobras, tá bom? Chama atenção disso daí, para as pessoas tentarem se adequar, porque senão não adianta você ter uma confecção, você tem o seu trabalho, se não consegue se adequar a vender a nível de excelência, só informando, aqui no caso do Gás Lube, né, Comperge, são 10 mil pessoas trabalhando diretamente, ou seja, cada uma com dois uniformes, 20 mil uniformes, e na região aqui, quantas empresas que nós temos, que conseguem cumprir esses requisitos, tá bom? Um abraço para todo mundo, Oswaldo Mendes, engenheiro elétrico e de segurança do trabalho, se alguém precisar, me coloque à disposição, para maiores informações, um abraço.